E você, Gabi, desse pessoal todo? Acho que o Paiva, né? Nessa música, né? Oi? Como assim? Desse pessoal todo, o fã que mais te ajudou na sua carreira. Ah, sim, sim, é o Paiva. E tem muita gente do Teda Love, a galera sempre me apoia, né, Ladinho? Todo mundo apoia. Sim, todo mundo acompanha bastante. Abraça a sua ideia, né? Abraça, porque, tipo, é um estilo diferente. Mas a galera sempre quer entrar nos projetos, me chamam para os projetos também. Então, eu fico muito feliz, né? Saber que, por mais que eu cante um estilo diferente, mas eu consigo encaixar, não fazer uma coisa legal, tipo uma parceria. E aí, eu fico muito feliz com o pessoal. Tive aquela música com a Melody também, né? Exatamente, a Melody, que foi um feat muito legal também, Galopada Violenta, que lançou e eu estava muito feliz. Lançou, né? Na verdade, aliás, a gente bateu um milhão de streamings até no Spotify. Fiquei muito feliz. E a galera também gostou bastante, gostou bastante. E aquela treta de verdade que vocês fizeram? Gente, aquela treta foi muito assim, foi muito... Não é que foi planejada, mas, tipo, pegaram um corte que eu falei lá, que ela não tinha divulgado, pegaram um corte. Mas foi verdade? Ela não divulgou mesmo? Não, ela não divulgou a música. Não, gente, mas calma, não é que essa questão... Mas depois, o resto, tipo, da gente ter falado nos stories, não foi assim. A gente não brigou, de verdade. Entendi. Eu sempre admirei o trabalho dela ali. O MKT, né, que você fala, né? É, exatamente. Tipo, quando eu fiquei sabendo que ela tinha aceitado gravar a música comigo, nossa, eu fiquei muito feliz. Porque até minha mãe sabe, lá em Andradina, quando a gente voltou a morar lá, eu vivia com carro de som escutando a Melody. Tipo, eu sempre gostei muito, muito, muito mesmo. Já consegui. Ela já me seguia no TikTok, mesmo antes, a gente já se seguia, né? Então, quando a gente fez a musical também, foi muito legal comigo no clipe, foi uma fofa. Aí teve essa treta que mais o pessoal que criou do que foi a gente. Tipo, a gente só falou nos stories e a galera já aumentou. Aumentou. É, sempre aumenta, tipo. Mas não, gente. Tipo, hoje, tudo que eu brigou. Aliás, a gente nem se falou depois de, tipo, da treta, treta mesmo, entendeu? Mas eu adoro ela, adoro muito. Tchau, 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 tchau.